Sabendo-se que o log de x representa logaritmo de x na base 10, calcule o valor de log de 20 mais log de 5. Vamos lá? Pessoal, nessa questão, o aluno tem que ter aquela visãozinha. A galera que já acompanha até sabe. É a visãozinha Thundercat Row. Por que é a visãozinha Thundercat Row? Olho de Tandera. Log de 20 na base 10 e log de 5 na base 10. Quando não tem nada, está subentendido que é 10. Qual é a visão do aluno aqui, pessoal? Que o 20 é a mesma coisa que 100 dividido por 5. 20 é a mesma coisa que 100 dividido por 5. Se fosse 50, tem que sempre pensar nesses caras. Pô, Marcos, se fosse 50, seria 100 dividido por 2. E assim sucessivamente. Tem que aparecer o 100, 10, 1000. A ideia é sempre essa. Você forçar a barra, vamos dizer assim. Aí, vamos lá, pessoal. Transformei aqui o 20. 100 dividido por 5 é 20. Mais log de 5. Estou resolvendo agora a expressão. Vamos lá. O que eu vou fazer, pessoal? Vou aplicar a propriedade do logaritmo. A divisão, ela vira subtração. Log de A vezes B é log A mais log B. E o log de A sobre B? É log A menos log B. É uma musiquinha, né? Para você brincar. Para saber que a divisão... Ih, ó! A divisão vira o quê? Subtração. Então, pessoal, vamos lá. Desmembrando isso daqui. Log de 100 sobre 5 é log de 100 menos log de 5. Olha aí, pessoal. O que vai acontecer com 5? Mal de corte. Olha lá. Eu fico tremendo para cortar os números. Vou cortar. Olha que doença boa. Cortar os números. Vou cortar. Menos log de 5 com mais log de 5. O que sobrou aqui para a gente, pessoal? Log de 100 na base 10. Aí, pessoal. É só alegria. Se não é voodoo, é bizu. É uma dica muito legal. Você vai transformar o 100. Quem é o 100? É 10 ao quadrado. Aí, irmão, já prepara o dedo. Já prepara o dedo. Regra do peteleco. Galera que me acompanha já até sabe. Questão de logaritmo. Já prepara o dedo. Sempre que tiver o expoente, você vai dar o peteleco. Aqui, ó. Puf. O que vai acontecer com 2? Ele desce multiplicando. Vai ficar 2 vezes log de 10 na base 10. Sempre que esses caras forem iguais, o resultado do log é 1. Então, aqui vai ser 2 vezes 1. E vai dar quanto, pessoal? 2. Vamos lá, marcar o V da vitória. Gabarito. Letra D de dado. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático para passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso para o BASA, que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então, já clica aqui na descrição, faça sua matrícula e venha para o seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garantir a sua vaga, precisa mandar meia na matemática. Valeu? Tamo junto e pra cima deles até as aulas do curso. Até lá.